Oi, aqui é o Polozzi. Nesse vídeo eu vou ensinar como é que você faz pra ficar sempre em alta performance. Como é que você faz pra ficar realizando sempre, executando, em vez de deixar as coisas pra depois. Como é que você consegue começar aquela dieta e continuar, emagrecer e continuar emagrecendo, chegar no seu peso ideal. Como é que você faz pra manter os seus relacionamentos de uma forma maravilhosa. O que você precisa fazer pra continuar em alta performance, pra que você melhore os seus resultados. Vou ensinar nesse vídeo. A gente chegou no vigésimo vídeo dos 25 princípios do sucesso. Com esses já são 20 vídeos, onde eu venho ensinando técnicas, ferramentas, estratégias de como crescer na área pessoal, na área profissional, em todas as áreas da vida. E nesse vídeo aqui eu quero trazer essa novidade pra você. Polozzi, como é que eu faço então pra ficar em alta performance? Entenda o que eu vou dizer pra você. O nosso cérebro faz duas coisas básicas. Existem duas forças básicas que moldam o nosso comportamento. Que se chama dor e prazer. Tudo que a gente faz na vida é pra evitar a dor e pra buscar o prazer. Por exemplo, por que uma pessoa costuma procrastinar, às vezes, no imposto de renda? Porque sentar pra declarar o imposto de renda pra ela, significa dor. E ela prefere muito mais ali ter uma diversão, assistir um seriado, jogar um videogame, fazer algo que traga prazer pra ela. Só que, quando chega no último dia, ela sabe que a dor vai ser ainda maior se ela não declarar. E aí ela faz o quê? Ela declara pra evitar a dor novamente. E tem pessoas que declaram logo que abre o imposto de renda. Por quê? Porque elas focam no prazer de receber o dinheiro antes ou de se livrar logo daquilo. Outro exemplo é o seguinte. Olha, a pessoa, ela começa a fazer dieta, por exemplo. Aí ela vai, ela tem um sacrifício ali, sofre, tem que selecionar os alimentos, se privar daquilo que ela gosta. Ela tem que fazer atividade física. Aí ela sofre com aquilo, aquilo representa dor. E aí se ela pega e vai assim, sobe na balança, na balança e ela olha ali e ela, durante a semana toda, com tanto esforço, ela vê que ela perdeu só 300 gramas e ela faz cara de dor e ela reclama 300 gramas apenas. O que acontece? A gente tá mandando uma mensagem pro nosso cérebro, através da nossa fisiologia, que aquilo é ruim. Ou seja, para de emagrecer. Aí a pessoa sai dali, vai e se afunda num prato de lasanha. Agora, Paulo, mas como é que eu faço então pra eu continuar executando e crescendo? Imagina que você tá na entrada, você tá num caminho, de repente aparece um matagal na sua frente e tem dois caminhos. Um caminho que ele é bem estruturado de terra, a terra já tá bem batida assim, você vê que é um caminho largo, fácil de passar. E o outro caminho é o caminho que a grama tá só assim amassada, ele é estreito, você vai se cortar com o mato, vai ficar pinicando. Qual é o caminho que você escolhe? É claro que a maioria das pessoas vão dizer assim, ah, vou escolher o caminho que é mais fácil. O que faria você pegar o caminho mais difícil? Se você soubesse que no final do caminho existisse lá um pote de ouro. E o que eu quero dizer pra você com isso? Esses caminhos representam os caminhos neurais do nosso cérebro, as sinapses neurais. Quando eu faço muito um comportamento negativo, ah, eu como errado, eu fico procrastinando, deixando as coisas pra depois, eu reclamo demais, eu xim, brigo com as pessoas. Se eu repito muito esse comportamento, a estrutura neural do meu cérebro, das sinapses neurais, ela é maior. E o meu cérebro vai sempre ir pelo caminho mais fácil, aquele que ele tá acostumado, dos meus hábitos. E de vez em quando eu faço uma dieta, de vez em quando eu faço uma atividade física, de vez em quando eu sou realizador. E aí eu pego em nunca faço isso. E aí o meu cérebro, ele toma decisões inconscientes, ele vai tomar sempre a decisão daquele caminho que ele tá acostumado. Então eu preciso dizer pra o meu cérebro que pega o caminho, o caminho mais difícil, que é fazer a dieta, que é fazer a atividade física, que é realizar o dia todo, ser bem produtivo, não ficar enrolando, WhatsApp, Facebook, pega esse caminho e quando eu realizo isso, então vamos lá, eu fiz a minha dieta, eu consegui, fiz minha atividade física, o que eu faço, qual é a ferramenta pra eu continuar indo por esse caminho? Eu preciso celebrar, eu preciso celebrar aquela vitória. Eu tive um dia todo produtivo, eu vou e me celebro como agitando o meu corpo, eu produzo, eu me dou um presente, eu falo coisas positivas pra mim, eu saio com a pessoa que eu amo pra poder comemorar com ela. E quando eu faço, por exemplo, eu agito o meu corpo e produzo uma química, quando eu faço esse movimento, yes, 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 agito, pulo, nesse momento eu começo a produzir serotonina, dopamina e endorfinas, e o meu cérebro começa a se perguntar, por que eu tô produzindo essa química positiva nesse momento? E ele vai e relaciona, ele dá um significado, e o significado ele pega exatamente aquilo que você acabou de fazer, porque você tá celebrando aquilo. E quando você celebra as suas vitórias, você celebra as suas conquistas, você celebra as suas realizações, você tá sempre dando um reforço positivo pro seu cérebro, dizendo assim, segue por esse caminho, segue por esse caminho. Então a partir de hoje você precisa começar a celebrar, celebrar conquistas, celebrar vitórias, celebrar realização, fez algo que você quer continuar fazendo, você quer manter aquele comportamento, então celebra. Cada vez que você fizer o comportamento, se dá um benefício, celebra, agita o seu corpo, vibra, sorri, sai pra comemorar com a pessoa, porque aí você programa o seu cérebro pra sempre buscar aquele benefício. E outra coisa, quando você celebra datas, quando você celebra a sua vida, você vai tirando, eliminando crenças de não merecimento, de pessoas que não acham que não merecem ter sucesso, que não merecem ser felizes. E quando eu tenho crença de não merecimento, eu me auto-saboto, eu deixo de ter sucesso na minha vida. E quando eu celebro e comemoro a vida, eu passo a dizer pro meu cérebro, eu sou merecedor de ser feliz, eu sou merecedor de ter as coisas na minha vida, eu sou merecedor de ter sucesso. E eu tô constantemente programando o meu cérebro pra buscar coisas positivas, pra buscar o sucesso, pra buscar a felicidade, pra buscar o crescimento. Então essa é a mensagem que eu tenho pra você. Quer se condicionar a ter sucesso e alta performance? Começa a ter a celebração como um estilo de vida. celebra cada ato, gesto, que você vai começar a ver a diferença na tua vida. Você gostou desse conteúdo? Deixa eu saber o que você tá achando, você que vem acompanhando a série aí. Deixa o comentário aí, aqui embaixo. Fala o que você tá achando, se você tem celebrado, se você já tinha isso como hábito, eu nem sabia a respeito disso. Deixa o comentário, porque eu leio cada comentário. Eu não consigo mais responder, às vezes respondo, às vezes não. Mas eu faço questão de ler, porque eu gosto muito de saber o que as pessoas estão aprendendo. E se você não teve a oportunidade ainda de ir numa palestra minha, entra no meu site polozzi.com.br, olha a agenda de palestras pra você poder participar. Um forte abraço!